Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer aqui pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo galera, lançou um novo trailer, no caso um teaser de 42 segundos, do novo jogo da franquia de FNAF, que se chama Five Nights at Freight Secrets of the Mimic. Isso mesmo galera, e vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que foram aparecendo aqui nesse novo jogo da franquia de FNAF, tá gente? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo, e sem enrolações, let's go on. Opa, já começou galera, eita tá, vamos ver o que tá acontecendo aqui, tá? Beleza, eita, um tic tac? Caraca, nossa mano, uma caixa bem parecida da Puppet parece? Meu Deus, tá. Vai sair um Mímico? Mano, é o Mímico cara? Meu Deus! Caraca, Five Nights at Freight, segredos de Mímico né mano, segredos do Mímico né, no caso. Caraca, 2025 está o Studios, que é a empresa que vai estar fazendo esse jogo. Caraca, já temos até o ano que vai lançar o jogo, que é em 2025, que é o ano logo após esse aqui né mano. Caraca gente, meu Deus tá, muita coisa apareceu aqui né, no caso apareceu só o Mímico né, no caso. Mas vamos estar analisando aqui as coisas que já apareceram até então tá gente. Nossa mano, caraca, eu tô, nossa gente, eu tô com uma ansiedade a mil aqui tá gente. Mas enfim, bora para a análise completa tá gente. Bom gente, vamos estar analisando aqui agora tá gente. Vamos ver o que descobrimos até então aqui, dos segredos do Mímico aqui, que é o novo jogo aqui da franquia de FNAF, beleza? Então bora lá. Bom, aqui no início eu realmente mostro aqui um barulho de Tic Tac tá gente, um somzinho aqui de Tic Tac né, no caso. E aqui mostra logo após uma caixa tá gente, que é bem parecida com a Puppet, só que mais moderna né, no caso. E aí mostra aqui a manivela né, no caso sendo girada, com uma musiquinha de fundo. E vai lá, tem essa, esse suspense né, no caso fica com essa tela aí congelada. E vai lá, já aparece o Mímico tá gente, que já mostra né, a forma dele né, no caso como vocês podem ver aqui. Que no caso só mostra a cabeça né, dele no caso, só mostra a cabeça aqui né, no caso. E depois disso vai lá e corta tá gente, depois acontece aqui esse filme Burn né, no caso. Essa aqui, essa transição aqui de tela, que mostra eu acho que algumas coisas tá gente, que eu vou tentar pausar aqui ó. Que no caso mostra uma data né, no caso que mostra uma data, que eu vou estar tentando pausar aqui e mostrar aqui pra vocês tá gente. Aí galera, consegui pausar aqui né, no caso eu tive que reduzir aqui a velocidade do vídeo tá gente. Tive que colocar ele aqui no 0.25 aqui tá gente, pra poder parar aqui no momento exato, porque ele passa bem rápido. Que aqui mostra a data que é 1979 tá gente, que no caso eu acho que deve ser realmente as origens do FNAF tá gente. Então eu acho que o jogo realmente vai se passar no ano de 1979 tá gente, nas origens mesmo do FNAF beleza. Então é o que descobrimos aqui no caso de segredo né, no caso um easter egg aqui que apareceu bem rapidinho. Que é a data aqui do jogo, que é o ano que ele vai se passar beleza. Bom, depois disso vai lá e corta a cena aqui mesmo do filme Burn, aí depois aparece aqui o nome do jogo né. Que é Five Nights of Fretches, Segredos do Mímico tá gente, Secrets of the Mimic beleza, em inglês tá gente. Então é isso que podemos já ser mostrado e também a data aqui do jogo, que é claro que vai lançar em 2055 tá gente. Que vai ser já no próximo ano beleza. E aqui é a Style 1, que no caso é Studios né, que é a empresa que vai estar produzindo esse jogo tá gente. Então realmente é bem daorinha. Não sei se realmente vai fazer parte assim meio que da fanquia já do Scott Cato sabe. Pra poder ter uma ordem colonológica dos eventos do FNAF. Eu não sei muito bem, mas não sei se realmente vai fazer parte da história. Porque tem algumas fungames de FNAF, tem alguns jogos que alguns deles fazem parte da história do Scott. Ou outros é mais pra poder contar uma história pra ela que é meio que nada a ver sabe. Mas enfim, não sei se realmente ele faz parte da ordem colonológica. Eu acho que sim porque é meio das origens tá gente. É o que todo mundo acha também beleza. Não tem muito o que falar. Esse foi o meu react e um pouco da minha análise completa aqui desse novo teaser. Aqui de Five Nights of Fretches, Secrets of the Mimic. Bom gente, esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado galera. Esse foi o meu react e um pouco da minha análise completa aqui desse novo jogo da franquete FNAF. Que se chama Five Nights of Fretches, Secrets of the Mimic. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, grande demais esse novo teaser. Realmente ele foi muito, mas muito bom. Mostrou até que poucas informações, só que foram realmente muito valiosas tá gente. Mostrou ali a data das origens do jogo, que é 1979. Mostrou ali a cabeça né, no caso do Mimico né. Mostrou uma parte do corpo dele né. No caso a caixa dele né, claro óbvio. E o ano que vai ser lançado que vai ser em 2025 tá. Não sabe qual mês, a data do dia sim, o horário. Mas já sabemos aí o ano. Então podemos já ter uma noção de qual exatamente aí. Se lançar mais vazamentos aí. De qual mês, o dia que possa ser lançado aí o jogo tá. Se tiver vários vazamentos, beleza. Mas enfim galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro né gente. Já deixa o seu like. E inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações. Para não saber nenhum conteúdo que você está postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta. Às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives de sexta a domingo. Às 3 horas da tarde, beleza. Então não perca essas datas. E os horários que você não vai se imperir. E tá bem gente. Compartilha esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça. Que vai se ajudando demais a mim. E principalmente pelo futuro canal. E tá bem gente. Comenta aí embaixo o que você achou do meu vídeo. E precisando de ver esse novo teaser aí do FNAF. Secrets of the Mimic. O que você achou disso no geral. Beleza. E também se você tem mais teorias. Alguma coisa para poder falar aqui. Que eu não falei nesse vídeo. Por favor comenta aí embaixo, beleza. E tá bem gente. No link na descrição. Vai estar minhas redes sociais. Canal se passeio. Se inscreva no Discord. E todas as coisas. Link na descrição. Bom gente. Já falei tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então até mais. Falou. E até a próxima. Beijo. Vem cá. Fui. E falou. É nóis. Tchau. 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 Tchau.